Grupo Tarobá de comunicação, com link ao vivo, direto do Pronto Atendimento, deixa eu conversar com o Evandro. Evandro, cenário mudou desta reportagem, feita há poucas horas para cá, como é que está a situação aí agora, Evandro? Muito bem, Diogão, olha, de acordo com as informações e as imagens que mostramos, as entrevistas aí, foi um dia e uma noite bastante tensa aqui no Pronto Atendimento Infantil, a passada. Agora, neste momento, não é aquela superlotação, Diogão. E nós conversávamos, inclusive, com algumas pessoas, aqui no Saguão não tem muita gente, mas uma mãe está dizendo que lá no fundo parece que tem bastante pessoas. Está cheio lá o fundo, cheio. Enxerou tudo aqui da frente, colocou tudo lá para o fundo. Quando a gente chegou aqui, houve esse... Aham, foi rápido, para enxerar o povo daqui da frente, está tudo lá para o fundo. Mas a senhora chegou que horas aqui? Ah, eu nem lembro, só que já faz tempo que eu estou aqui. Faz. E aí não é só a reclamação da senhora, tem outras pessoas também? Não, tem bastante. Tem uma criança aqui que eu achei um absurdo, tem que estar apanhando a criança, tanto apanhando que a gente usa. A gente está ouvindo aqui, inclusive, a enfermeira chamando ali, né, a chamada e tal, mas lá dentro tem bastante. Lá dentro está cheio. Cheio, cheio, cheio. A minha senhora é 72 vezes mandou ficar lá. Eu falei assim que eu não ia ficar, por causa que a reportagem estava aqui. Eu ia vir aqui fora, então. Mas lá está lotado. Eu vou conversar com outra pessoa aqui, que é o Daniel, inclusive, que trouxe até a neta dele. O Daniel, como é que foi o atendimento? Muitas pessoas reclamando, outras dizendo que foram atendidas rápidas, outras está demorando demais, está lotado. Como é que foi a situação? Eu, particularmente, cheguei aqui por volta de nove horas. Fui atendido até rapidamente, já colheu os exames. A única coisa que está demorando bastante é a coleta, o resultado a sair. Que é cerca de três a quatro horas para sair o resultado. Mas, particularmente, o atendimento, para mim, foi bom, foi satisfatório e foi rápido. Lá dentro tem o pessoal que está aguardando, mas é o resultado de exame, né, que leva de três a quatro horas para sair. Esse é o Daniel, então, falando a ele a respeito da netinha, né, que veio junto com o avô aqui. Agora, em relação às imagens, inclusive, na reportagem da nossa querida Soraya, né, o sabão, pelo menos hoje, não está tão lotado quanto as imagens veiculadas na reportagem da Soraya Barros, que veio para cá conferir também as informações sobre a superlotação aqui no pronto atendimento infantil. Essa denúncia, né, dessa senhora que estava aqui, mãe, também, é de que as pessoas foram levadas rapidamente através dessa porta ali, né, Julinho? Lá para outro local, para serem atendidas. E detalhe, viu, Diogão? Informações que nós temos é que, durante a manhã de hoje, quatro médicos trabalharam aqui no pronto atendimento infantil. E agora, na parte da tarde, tivemos a informação, cinco médicos estão trabalhando de acordo com a escala que a gente viu ali, foi concedida para a gente aqui na portaria. Cinco médicos agora à tarde para atender esse pessoal, Diogão. Bem, Evandro, a gente sabe que existe um problema no país em relação a profissionais médicos pediátricos. Não tem pediatra no Brasil. Teve uma fase aqui da nossa história que os estudantes de medicina não queriam ser pediatras. E esse resultado, o resultado disso, melhor dizendo, está caindo agora que a prefeitura faz concurso, chama, não vem, aumenta o salário, não vem, aumenta o salário, não vem. Chega no teto, que existe um limite, a prefeitura não pode pagar mais que o salário do prefeito, né, ou o presidente da Câmara, não sei se é federal, então é lá do Supremo. Não pode, tem um teto. E não vem ninguém, ninguém quer. E daí vai fazer o quê? É culpa da prefeitura? Não é. Só que tem uma também, né, meu querido? Quem quis ser prefeito que resolva essa bucha aí? Eu não me candidatei. Eu não me candidatei. Eu não quero resolver essa bucha. Eu não faço questão nenhuma de ser prefeito. Eu não quero. Eu não quero. Agora, quer ser? Quer ser, resolva. Vou falar para vocês, vou falar para vocês o que acontece na iniciativa privada. Você pega a Covid, que arrebentou o orçamento de muitas empresas, os gestores chegavam para o patrão e falavam, olha, patrão, Covid. Covid uma vez, Covid duas vezes, Covid três vezes. Na quarta vez, o patrão chega para você e fala o seguinte, olha, a Covid não é culpa tua, meu querido, mas você existe lá para resolver os problemas da consequência da Covid. Se vira, bichão. Tem que resolver. Você está lá para resolver isso. Se fosse lá para administrar quando a coisa está boa, não precisava. Então, na iniciativa privada, a borrachada canta desse jeito. E está errado? Não. O camarada assume a gestão, aceita o cargo, recebe por isso. Ele tem que resolver. Agora, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Senta no meio fio, lá no zerão, por tabela, dá uma fumaceira e, sei lá, sei lá, cria alguma coisa. Na iniciativa privada é assim. Na iniciativa pública, ou do poder público também. Não tem pediatra. Tá, legal, eu não estou nem aí. Ninguém mandou ser prefeito, resolve essa bucha, que essa, essa bucha não é minha.